Pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem. Deputado Zeca do PT, pela ordem. Sr. Presidente, primeiro cumprimentar a V. Exª, o deputado Paulo Correia. Na pessoa de V. Exª, do deputado Paulo Correia, cumprimentar os nobres pares, o público que nos assiste, pela rádio, pela televisão, pessoalmente aqui. Pedir pela ordem, Sr. Presidente, para socializar, Sr. Presidente, uma grande preocupação, deputado Paulo Correia. Confesso que domingo, Pedro Kemp, quando fechou as urnas das eleições do primeiro turno, eu me desesperei. Chamei a dona Gilda, minhas filhas, e falei, amanhã não saiam de casa, vai estar tudo parado, o povo vai estar na frente do quartel, orando para o muro, pedindo bênção para o pneu e acendendo o refletor do telefone para o OVNI, para os bichos lá de cima. Porque teve eleição, tem um povo que não concorda com a eleição. E para minha surpresa, deputado Coronel Davi, a mesma urna, a mesma eleição, não apareceu ninguém na frente do quartel. Qual que foi a diferença? Nenhuma. Porque quem perdeu é civilizado, reconhece o resultado da eleição, respeita democraticamente as urnas e, portanto, não se aventurou nós e ir na frente do quartel pedir, pelo amor de Deus, para os militares, para os milicos, para os generals, para intervir. Viva a democracia, viva o Brasil, viva nós todos. Obrigado. Obrigado. As urnas funcionaram bem. Aliás, elegeu dois filhos do homem, do inominável. Dois filhos. Senhor presidente, indicação deste poder, excelentíssimo senhor procurador-geral da Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, doutor Romão Ávila Milham, júnior, solicitando com urgência. Um, a realização de investigações acerca dos gastos exorbitantes de dinheiro público com pagamento de salário para assessores do atual vereador, presidente da Câmara Municipal de Porto Murtinho, tal do Elbio Balta. Observa-se, em matéria jornalística, que eu estou anexando a este pedido, a indicação, a esta indicação, os gastos com dinheiro público para pagamento de salário de 22 assessores. O presidente da Câmara, Pedro Kemp, de Porto Murtinho, tem 22 assessores que recebem mensalmente um total de 160 mil reais. Uma cidade já sofrida, com o povo empobrecido, este cidadão, se é que pode chamar de cidadão, gasta, coronel Davi, 160 mil com assessores, evidentemente, com a pretensão, não sei, de se eleger. Estou pedindo ao Ministério Público imediata investigação desse fato. Segundo, realização de investigações acerca de prorrogação de contrato de prestação de serviço médico especializado, realizada pela Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, através da Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que a população daquela cidade reclama rotineiramente que os serviços em questão não estão sendo devidamente prestados pela empresa médica contratada. O contrato, pasmem, custa 500 mil reais, mais uma vez, pago com dinheiro público, da sofrida população da minha cidade. Espero que, urgentemente, o Ministério Público agilize providência para investigar tanto o contrato da Prefeitura como a aberração cometida na Câmara Municipal pelo tal do presidente da Câmara Municipal de Porto Murtinho. Moção de aplauso que deverá ser redigida nos seguintes termos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do deputado Zeca do PT, que reflete os pensamentos e anseios da sociedade sul-mato-grossense, consigna seus aplausos à jornalista Maristela Brunetto e ao veículo de comunicação Campo Grande News, pela brilhante matéria publicada no dia 11 de outubro, contando a história do Estado do Mato Grosso do Sul, que passou de terra considerada indivisa, acelero de desenvolvimento e oportunidades. A matéria destaca diversos pontos da formação do Estado do Mato Grosso do Sul, que foi parte da Capitania de Mato Grosso, passando pelas migrações que geraram povoamento em praticamente todo o seu território, que se encontra em posição geográfica privilegiada, tornando o Mato Grosso do Sul um grande centro logístico do continente nos próximos anos com a concretização da rota bioceânica. Além dos pontos já destacados, a matéria também traz parte da história política de nosso Estado, demonstrando os desafios enfrentados pelos ex-governantes e o legado deixado por estes, a população sul-mato-grossense, como o aumento expressivo da arrecadação, industrialização, diminuição da pobreza e conquistas sociais aos menos favorecidos, que só puderam ser construídas com a colaboração do povo e o investimento no funcionalismo público, tendo em Mato Grosso do Sul, tomado definitivamente o rumo de progresso e desenvolvimento a partir de então. Assim, é merecida a presente moção de aplauso ao Campo Grande News e a jornalista que assina a referida matéria. Para tanto, contamos com o apoio dos pares e sua aprovação. Por fim, senhor presidente, é... 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 não achei mais, tá bom.